Eu sou do Rosa Neves Ribeirão das Neves Rosa Neves Ribeirão das Neves? E você falou que tem uma história, né? Não é história Eu trabalhava de engiá-carro na Fomeca E aí eu comecei a engiá-carro lá E aí eu comecei a engiá-carro lá E aí eu comecei a engiá-carro lá Só que tinha dia Tinha dia que estava Era de um dia Mas eu comecei a engiá-carro E aí eu comecei a engiá-carro Eu comecei a engiá-carro E aí eu comecei a engiá-carro Era quando ele estava começando a carreira Eu vou falar as coisas que eu lembro Aí ele dormia na casa dela Você gosta do artista? Eduardo gosta das músicas dele Olha a mítica Olha a mítica Olha a Mítica Olha a Câmara Tchau, tchau.